O nome é Eva e vim da Vila de Atalaia. Aí vim dar meu testemunho aqui de uma dor muito forte que eu tinha na perna, sabe? Eu fui cortada para fazer o marcapasso, fazer cataterismo. Aí depois começou a doer, doer, doer. Já faz tempo que eu fiz. Aí vim atacar agora. Aí eu não estava nem aguentando andar mais. Aí eu fiz o terço do livramento e fiz a novena de Nossa Senhora Aparecida. Sei que eu tenho muitas graças para dar testemunho, mas a gente não lembra até tudo. Mas aí eu fiz o terço do livramento e pedi para a Nossa Senhora desse terço de esterrar, se eu precisava trabalhar, eu tinha que fazer o serviço, né? Aí eu não aguentava, né? O cara usava o chinelo, não podia andar com o chinelo. Se põe a sapato fechada, não aguentava. Nem pôr o pé no chão. Aí eu deitei, dormi com aquela dor. Quando eu acordei, eu não tinha mais nada. Aí eu agradeci muito a Nossa Senhora e venho dar meu testemunho agradecendo e peço a Deus que ajude todas as pessoas que levar esse livro. Faça com fé, que é muito bom. E fiz também para minha neta, para livrar ela da cadeia, sabe? Para minha filha também, livrar da cadeia, né? Para que ela estava correndo risco de ser presa por causa dos outros. Aí eu fiz também. E graças a Deus a mim mais agradecer, não? A pedir e louvar-te seja Deus por isso. Foi muito bom. Graça recebida e graça testemunhada. Louvar-te seja Deus a agradecer. Isso, obrigado, viu? Obrigado.